Música O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Os presentes que eu ganhei de aniversário E eu vou começar com esse que eu já estou seguindo Que é um conjuntinho de pijama que eu ganhei Eu não vou falar o nome das pessoas que me deram Porque são muitos presentes E também o vídeo vai ficar muito longo se eu for falar, certo? Então eu vou começar mostrando esse pijaminha que eu ganhei Olha, ele é assim É um conjuntinho, é um short rosinha bem fofo Mas não está aqui no momento Mas a blusinha dele é assim Bem confortável e ele é da Pum Música Outra coisa que eu ganhei Foi esse macacão lindo, 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 lindo Que inclusive eu vou deixar a foto pra vocês Pra vocês terem noção de como fica em mim Música E eu ganhei ele por aí pro aniversário da minha prima Que foi no dia depois do meu E ele é muito confortável, bem levinho E tem a estampa muito fofa de florzinha E é muito lindo Agora eu vou mostrar pra vocês o vestido que eu usei no dia do meu aniversário Que foi esse rosinha aqui Que ele é muito delicado Tem muitos detalhes, olha As pérolas Aqui as florzinhas Com mais pérolas Aí tem o tule, ó Bem delicado E aqui tem a estampa de flores, ó Também vou deixar a foto como ficou em mim, certo? Esse aqui eu ganhei também Que ele é muito fofo, olha Todo de renda E ele tem vários babados aqui, olha Muito fofo E bem delicadinho também Pra finalizar a parte dos vestidos Eu ganhei esse aqui Que ele é muito, 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 muito lindo Olha Ele é todo preto, gente Certo? Ele tem esses detalhes de pérolas E aqui atrás também tem uma Muito lindo, gente, olha Tem tule aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem E ele tem uma leve estampa Bem diferente Ele é da Lulari Luchutin, ó E ele é muito lindo, tá? E muito confortável também Eu ainda não tenho foto com ele Mas nem com o de rendinha que eu mostrei agora Mas quando tiver Vocês acompanhem lá no meu Instagram Agora eu vou mostrar pra vocês as cartinhas que eu ganhei A primeira, que foi o primeiro presente que eu ganhei no meu aniversário mesmo Assim, no dia Foi da Esté Que foi essa cartinha linda, gente Que ela fez Assim Eu não vou mostrar com muitos detalhes que ela pediu Pra eu não mostrar, assim, muito Pra vocês verem como ficou muito linda, né? Ó E eu amei! Já li! Obrigada, bicha E essa cartinha aqui, olha Que é um cartão de 15 anos, olha Muito lindo Eu ganhei da minha mãe e do meu pai E aqui de longe, bem de longe Dá pra vocês verem o texto Que foi muito fofo Eu amei muito, 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 muito E foi uma surpresa muito linda pra mim Beijo E tá indo também Eu amei a cartinha E pra finalizar as cartinhas Tiveram as cartinhas do meu aniversário Que a gente deixou numa... Deu pra vocês verem no vídeo, né? Que foi uma prancheta Várias folhas de ofício lá E aí eles podiam colocar mensagens pra mim Caso eles quisessem, né? E tiveram várias mensagens muito fofas, gente Eu também não vou mostrar As pessoas não queiram que apareça, né? Olha, foram três folhinhas de ofício Muito fofas Eu amei, amei, amei muito, 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 muito Todas essas cartinhas foram muito lindas Agora vamos para a parte de blusas Vocês vão ver que eu renovei minha coleção de blusas do Mickey e da Minnie Porque, olha, tem essa Muito linda Que já tem look com ela no blog Essa aqui eu ainda não bati foto Mas eu vou bater em breve Que eu ganhei Que eu ganhei da minha mãe Linda e maravilhosa E do meu pai Olha, muito fofa Toda colorida E tem borboletas Muito, muito linda Gente, meus presentes foram maravilhosos Tem essa blusa também Que ela também é muito fofa Olha Ela é assim Daquelas bem levinhas, ó E ela tem a transparência assim Olha Aí eu usei com a blusinha por baixo Que é bem fofinho E ela é muito confortável Tem várias borboletas Ela é muito linda, gente Eu amei Agora eu vou mostrar para vocês logo Os acessórios Eu vou começar com os brincos Primeiro Porque eles são mais fáceis de mostrar Olha Tem esses dois De lacinho Muito fofo, gente Olha Eles tem esses trazinhos E fica muito lindo E eu quero usar bastante em looks no blog Espero que eu consiga fotografar bastante com eles Tem esses dois, olha Que foram os que eu usei na minha festa Que eles são bem penduradinhos E bem discretos e delicados Eles são da Lobiju Muito fofos E continuando Tem essa pulseirinha que eu usei no meu aniversário também Que ela tem vários trazinhos pratas E ela é muito discreta E linda Linda, 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 linda Deu todo um glamour para os looks A gente comprou esse broche para colocar no vestido Mas acabou que a gente não colocou Então vai ficar para outra ocasião, olha Mas ele é muito lindo Ele é assim, assim, assim Ele é bem delicadinho, olha E muito fofo também E tem esses dois aqui Que são dois pares de brincos, olha Um de pérola E de borboletinha Muito lindo também Quero usar bastante com os looks Tem esses dois aqui também, olha Tem esses dois aqui também, olha Que eu acho que são tipo de anjinhos, olha Vou colocar aqui Olha Também são muito lindinhos Tem esse daqui Tem esse daqui Que ele já é mais para uma festa à noite Ele vem nessa caixinha de veludo, olha Muito lindo E é um conjuntinho, olha Vou mostrar um brinquinho Que ele é bem de noite mesmo Para a noite mesmo E o colarzinho, olha Também muito fofo Tem esse de galé muito lindo, gente Que parece aquelas coisas de princesa, né Olha, ele ficou muito lindo, olha Vou mostrar para vocês Parece de princesa, né Olha Eu ia usar ele no meu aniversário Mas eu acabei esquecendo E aí eu fiquei com aquele Estrelinha rosa Que combinou muito com o meu vestido Aí esse vai ficar para a próxima ocasião, né Para uma outra ocasião Mas ele é muito lindo, olha Muito delicado Amei também E eu ganhei esse de galé de pérolas Bem pequenininhas, olha Que era do jeitinho que eu queria Que ele é bem delicado, olha E eu vou mostrar para vocês também Olha, fica muito fofo E por fim, de acessório Tem esse da Fricotes A embalagem é muito bonita, por sinal Olha, tem nessa caixinha E olha que coisa mais fofa do mundo Olha, gente, como é lindo De bailarinha Ai, meu Deus Olha Muito fofo, gente Eu amei Muito delicadinho também Eu ganhei um livro Vou mostrar aqui Que eu achei esse livro muito perfeito Assim que eu vi Não só pela cor Pelos personagens Mas por ser de contos de fada E ter simplesmente as histórias que eu mais amo Olha Gente, muito perfeito, né E eu quero ler Muito esse livro E ele é maravilhoso, gente Olha E ele vem com marcadorzinho também, tá Só para constar Ganhei esse espelho Ah Que ele tem dois lados Um que aumenta E um normal E ele é lindo, olha Gente, que maravilhoso Deixa eu botar ele desse lado, né E vai me ajudar bastante com os vídeos de maquiagens Para o canal Falando em canal No canal eu vou mostrar para vocês logo as maquiagens que eu ganhei Porque eu ganhei maquiagem Para minha felicidade Eu ganhei esse batom da Afins Que legal que eu estou usando agora Ele é um batom muito cremoso E ele tem uma cor muito linda É um rosa Que eu não sei explicar qual é esse rosa Mas ele tem um fundo Tipo roxo, olha E ele é muito lindo, gente Olha Muito pigmentado também E é ótimo Eu quero usar muito para os vídeos E para Para tudo, né, gente Porque esse batom aqui Ele é lindo Ganhei também Essa Esse presente, né Que é essa maquiagem E veio nessa embalagem Linda Olha De Paris E tem Tudo Muito lindo Tudo lindo E aí vem Dentro Simplesmente Uma paleta enorme De maquiagem Enorme não Mas Para mim não Vou mostrar aqui para vocês logo Ela é da TG E vem muita coisa legal, gente Muita coisa Vem um espelhinho Ai meu Deus Aí tem a partezinha para proteger Que eu não vou tirar agora Porque senão vai estragar a paletinha Aí vem um rímel desse lado Pincelzinho Acho que aqui é blush As sombras e Tcharam Olha Vem quatro opções de batons E dois pozinhos Muito lindos Por sinal E eu quero usar bastante Aqui no canal também Eu ganhei essa paleta Aqui Da Ruby Rose Ruby Rose Que é linda também Olha Ela é assim E ela tem cores Maravilhosas E vocês sabem Que eu adoro a Ruby Rose Que eu tenho uma paletinha há muito tempo Que eu adoro E agora eu ganhei mais uma Para coleção, né E ela é muito linda Ela é assim E aqui Quando abre Olha que linda, gente Muito, muito linda Quero usar agora E para finalizar Tem esse batom da Vult Que eu ganhei também Nessa embalagem linda Uma delícia Muito fofa E é esse batom Da Vult Que é a cor 29 Olha Ele é um rosinha Muito fofo Bem clarinho Bem delicadinho Vou mostrar rápido Olha É esse aqui Muito lindo, né, gente? Quero usar tudo Agora eu vou mostrar Os produtos Mais de perfume Vou começar com esse Do Boticário Que foi Um Presente maravilhoso Que eu ganhei Porque eu amo Eu amo florata E eu já tive Quatro frascos Do cerejeiro em flor E agora Eu tenho o do In Rose Que eu já conhecia Mas eu não tinha Comprado ainda Né, desse E ele é muito lindo, gente Olha isso O cheiro dele É muito Muito bom Eu estou usando Todo dia E ele é Maravilhoso Ainda nos cosméticos Perfumes Eu vou mostrar pra vocês Esse creme Da Victoria's Secret Que eu ganhei também Ele é de Coco Com vanila Deve ser Banila Não sei E ele tem A embalagem Maravilhosa Eu já usei também Muito bom Ele é bem docinho Mas ele hidrata bastante E deixa a pele Muito macia Ele é ótimo Ele é de coco, gente De coco, gente E é rosa aqui também Muito bom Agora eu vou mostrar Esse aqui da Natura Opa Da Natura Que ele é Um sabonete líquido De acerola e morango Olha, gente Isso É um sabonete líquido Refrescante, tá, gente Desculpa E ele tem Essa corzinha Muito bom E eu quero usar Logo Logo, logo Agora Pra finalizar A parte dos cosméticos Eu vou mostrar pra vocês Esse conjunto De hidratante E sabonete Também da Natura Só que esse é da Natura Todo dia Olha Muito fofo Muito lindo Muito lindo E muito cheiroso também Esse aqui é de amor e amêndoas E eu acho que o sabonete também Olha, gente Quero usar tudo isso Logo, gente É muita coisa maravilhosa Gente, tem ainda Coisas de... Eu ganhei essa blusa aqui Vermelhinha da Randara Que ela é bem básica E bem confortável Olha Muito linda Muito linda Ganhei Mais um conjuntinho De pijama Esse aqui é mais... Eu acho que é um baby doll Não sei E ele é muito delicado Olha Que chastinho De oncinha Rosa E tem os lacinhos aqui Nas pontinhas E olha, gente Que fofo A blusinha Muito lindo Que tem uma gatinha Olha Muito fofo E ele é bem bacio E vem nessa embalagem Mais linda ainda Agora também Ganhei esse vestido aqui Da Grota Assim E ele é Maravilhoso De lindo De tudo De maravilhoso Que existe Olha Ele é daqueles estilos Que fica Bem soltinho E ele é muito fofo Gente Ele tem Esses detalhes Aqui E ele é muito lindo Depois Quando eu bater foto Com ele Vocês acompanhem Tudo no Instagram De que se eu bater foto Com ele Eu posso colocar E ele tem a cor linda Gente Eu amei Agora eu vou mostrar Pra vocês Esse sapato Que eu ganhei Da Moleca É uma sapatilha Muito fofa Também Ela é Bem Bem confortável E é daquelas Bem pequenininhas Bem corfinhas Olha Combina com tudo Combina com tudo E é linda É da coleção Vintage E ela é muito fofa Gente Eu amei E gente Outra coisa Que foi muito show Muito show Eu ter ganhado Foi Essa sandália Aqui da Azat Que Ela é simplesmente Uma gladiadora Olha Olha gente Olha Eu usei ela junto Com o macaquinho Azul No aniversário Da minha prima E super combinou Gente Olha Ela é maravilhosa Maravilhosa Linda Ela é muito linda Gente Era do jeitinho Que eu queria Porque eu não queria Não gosto muito Daquelas Que são até os joelhos Porque não combinam comigo E ela é maravilhosa Gente Olha Mas eu quero usar ela Muito mais Muito mais Muito mais E pra finalizar Vou mostrar pra vocês Esse presente aqui Eu ganhei Não foi assim Ele já foi um pouco Mais antecipado Certo Que eu queria muito Desde que eu ganhei Minha câmera Pra melhorar A qualidade do canal É Precisava Desse presente Porque A câmera Ela é mais Profissional E Esse presente Facilitou Muito 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 Minha vida Foi esse tripé Aqui Ele é da Eu não sei falar Esse nome Mas eu vou mostrar Pra vocês E aqui atrás Mostra tudo dele Olha E gente Ele é muito Perfeito Eu tô filmando Com ele agora Eu acho Eu acho que vocês Deve ter percebido Desses dias Desses meses Pra cá A qualidade Do canal Eu acho que Melhorou Em vídeo E Gente Eu amei Esse presente E ele Tá me ajudando Muito 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 E E por último Mas não Menos Importante Eu ganhei A insta Kmini 8 Que Que era Um dos meus sonhos Gente Porque desde que eu vi Algumas blogueiras falando Que eu amei Gente Ela é muito fofa E foi da cor que eu queria Combinou simplesmente Com tudo Do meu aniversário E ela me ajudou muito Por quê? Porque Ficou Mais uma Uma atração Né? E ficou muito legal Pra ficar na lembrancinha Eu não vou falar Muito da parte De De tecnologia As coisas Eu só vou mostrar mesmo Certo? Olha Ela é assim E aí quando abre Vocês já devem conhecer Né? E olha Gente Ela é linda E agora eu vou mostrar pra vocês Só pra finalizar Algumas fotos Que eu já bati com ela Essas daqui Foi no dia Foi a primeira Que eu bati Pra inaugurar Eu sempre tenho que inaugurar Quando eu ganho alguma coisa Tá gente? Essa foi a primeira foto Que é do Spike Do Samuquinha lá atrás E as outras Eu bati no dia Do meu aniversário Eu bati muito mais É porque as pessoas Levaram as fotos Porque era parte Da lembrancinha Mas essas daqui Foram as que eu fiquei Olha gente Que lindo E a última E a última que eu bati A última que eu bati Foi da minha gatinha Que ela veio passar Um dia aqui Porque ela mora Na casa do meu tio Mas ela é minha Tá? Só pra constar E no dia E no dia que ela veio Eu registrei Gente Essas fotos São lindas Muito lindas E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu queria muito agradecer A todas as pessoas Que me deram presentes Mas eu queria dizer Que não precisavam Que vale a presença De vocês E eu amei tudo Foi exatamente O que eu queria E deu tudo certo E eu amei E não esqueçam De clicar em gostei De comentar O que vocês acharam E se vocês quiserem Compartilhar Compartilhe Um super beijo Não esqueçam De me seguir Nas redes sociais E até a próxima Tchau